Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk! Estamos aqui para o Top 20 Curiosidades do Livro O Hobbit, Parte 1 de 2. Eu vou fazer as curiosidades de 1 a 10 e o Sérgio vai fazer as curiosidades de 11 a 20. Por que nós escolhemos fazer um Top 20 de um livro em específico? Porque O Hobbit, apesar de ser um livro pequeno, gera grandes indagações. O que é o lance do Hobbit? É o seguinte, o Tolkien sempre teve na cabeça dele o Silmarillion. As lendas dos Elfos, a criação do mundo e tudo mais. A questão é que ele começou a escrever o Silmarillion lá em 1916, por aí, bem no começo do século. Só que no meio disso ele foi levando, escrevendo as coisas. No meio disso ele tinha mania de contar histórias para os filhos, escrever historinhas, livros. E aí ele começou a contar uma história para os filhos, só para entretê-los, sobre um Hobbit. E aí no meio disso ele foi colocando alguns elementos do Legendário despreocupadamente. Acontece o seguinte, tinha uma senhora que estava se recuperando de uma doença, estava ruim, e o Tolkien emprestou um manuscrito para ela se divertir. Ela gostou muito do livro, conhecia uma pessoa numa editora e apresentou para a editora. Acontece que a editora adorou o livro, publicou e o livro foi um sucesso. E aí a editora pediu para o Tolkien o seguinte, nós queremos mais uma história de Hobbit. Aí o Tolkien falou, olha, eu tenho isso daqui, e mostrou o Silmarillion para o pessoal da editora. A questão é que o Silmarillion foi recusado, ele foi apresentado e tudo mais, tiveram um certo interesse, mas ele foi recusado e aí ele começou o Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis necessariamente tinha que começar e ter como estrelas os Hobbits. Um povo que até então nem estava na mitologia dele. Como ele escreveu O Senhor dos Anéis, que é um livro extenso e que já é mais sério e com vários elementos do Legendário, depois que ele terminou O Senhor dos Anéis, ele percebeu que o Hobbit tinha uma série de incongruências e ele teve que começar a arrumar isso. Como que Tolkien começou a arrumar isso? Por exemplo, ele voltou no Hobbit e reescreveu o capítulo Adivinhas no Escuro, porque na versão original o Gollum dava o anel, porque ele fez a disputa das Adivinhas e perdeu. E aí ele dá o anel para o Bilbo. A questão é que isso não ia ter nexo ligado com O Senhor dos Anéis. Ele reescreveu e aí sim as outras tiragens saíram já com Adivinhas no Escuro diferente, como o Bilbo realmente pegando o anel para ele e conseguindo fugir do Gollum. Além disso, o Tolkien teve que colocar vários ajustes nos apêndices do Senhor dos Anéis, na introdução, porque, por exemplo, como que ele falou que tinha esse erro no Adivinhas no Escuro? O Tolkien sempre fala que ele é o tradutor de um livro, não o autor. E ele falou que a primeira versão era o que o Bilbo tinha dito. E a segunda, como a gente já sabe no Senhor dos Anéis, foi o que o Gollum disse. Então ele fez um bate nas histórias e chegou na história verdadeira. Então ele sempre fala que essas incongruências, na verdade, são que outras pessoas viram a mesma cena e falaram de formas diferentes. Não é ele que errou necessariamente. Bom, ele conseguiu fazer uns ajustes mais ou menos no Hobbit ali para fazer um elo entre o Silmarillion e o Hobbit e o Senhor dos Anéis, que vocês já viram no vídeo das dicas, na parte 2 das dicas eu falo disso, acho que no nosso vídeo anterior. O que acontece é o seguinte, o Tolkien até queria reescrever o Hobbit de uma forma mais adulta, mais metida a Senhor dos Anéis. Ele começou a escrever os primeiros capítulos e acabou abandonando o projeto. O Hobbit, apesar de todos esses ajustes, ele é um livro canônico. Estou colocando aqui a capa original, desenhada pelo próprio Tolkien, a capa aberta. Eu acho fantástica essa capa aqui. E a montanha solitária, Lone Mountain ali no fundo, o Smaug voando aqui. Eu acho linda essa capa, fantástica. Bom, retornando. Ele é um livro canônico, ou seja, ele responde dentro da mitologia do Legendarium. Acontece o seguinte, o Tolkien sempre faz lacunas de propósito, no Silmarillion, em outros livros, Senhor dos Anéis. O Hobbit criou a lacuna sem querer, mesmo com os ajustes. E isso atrapalha o Legendarium? Não. Pelo contrário. Ele traz mais charme para o Legendarium, porque as grandes mitologias têm que ter esses gaps, esses espaços, esses mistérios no meio. O próprio Tolkien fala que não tem todas as respostas para o mundo que ele criou. E o Hobbit só veio a convergir com isso. Eu sempre brinco o seguinte, que Bilbo Bolseiro pregou peças até mesmo em seu Criador. Então vamos ao que interessa. Curiosidade de número 1. Na página introdutória do Hobbit, o Tolkien fala que o plural de anão, em inglês, dwarf, não é dwarfs, mas sim dwarves. Isso gerou até um problema quando foi ser feita a impressão do livro. Quando ele mandou para a gráfica, a gráfica corrigiu todos os dwarves e passou tudo para dwarves. O Tolkien ficou maluco da vida. Ele não gostou nada disso e deu uma bronca no pessoal da gráfica na editora e aí sim eles arrumaram isso na edição original. Além da página introdutória do Hobbit explicar esse dwarves, ele também faz menção disso explicando que se fala dwarves porque é como os homens falam na região da cidade de Vali, a cidade do Bard, Dale no original. Essa zeidade fazia parte daquela área chamada da desolação de Smaug, onde os antepassados do Bard eram senhores. Dois anos após a batalha dos cinco exércitos, Bard reconstrói a cidade e se torna rei novamente. No final da carta 236, Tolkien cita a palavra nanos como sinônimo de dwarf, como sinônimo de anão, que vem do grego nano. Isso vem uma outra curiosidade. Quem for ler Os Filhos de Húrin vai ver que o termo anões foi utilizado como ananos. Talvez seja a escolha do Ronald Quincy, o tradutor dos Filhos de Húrin, para fazer um bem bolado, como se fossem dwarves. Dwarves e aí anões, ananos. Então pode ser alguma coisa desse gênero. Eu tentei em contato com o Ronald, mas infelizmente eu não consegui dessa vez. Depois eu consegui confirmar a informação e eu trago isso para vocês. É interessante pensar o seguinte. Algumas pessoas estranharam o termo ananos, porque a gente está acostumado com anões. Foi a mesma coisa que aconteceu na língua inglesa. Todo mundo acostumado com dwarves, estranhou dwarves. Curiosidade de número 2. O mapa dos anões que a gente encontra no mapa que o Thorin recebe, o leste está no lugar do norte. Então, por exemplo, a gente aqui até parece que está certo, segundo o que a gente está acostumado a ver. Mas, por exemplo, se a gente fosse pegar e colocar esse mapa certinho, ele teria que ser assim. Por quê? Porque para cá está a Floresta das Trevas e para cá está Esgarath, a cidade do lago. Então a gente tem que o leste está no norte. Isso é muito interessante também. Tolkien faz questão disso, explica na página introdutória e infelizmente na tradução original do Hobbit existe um errinho ali. Por quê? Porque fala que na tradução em português está escrito assim, no mapa os pontos cardeais são indicados por runas, como era costume nos mapas dos anões. E assim lê-se no sentido horário. Aí mostra leste, sul e tudo mais. A questão é que no original ele não fala que o costume dos anões era escrever em runas, mas sim com o leste no topo. E essa parte não foi traduzida para o português. Curiosidade de número 3. Os ladrilhos do chão de Bolsão. Por que isso é interessante? Porque praticamente a casa inteira é feita de madeira, inclusive piso de outros cômodos. Mas na introdução, na entrada da casa, nós temos aqui cerâmica. Isso mostra o quê? Isso mostra que os hobbits, que não são um povo que tem tradução em trabalhos manuais e coisas como cerâmica, já tinham tecnologia para fazer isso e outras coisas. No livro é dito o seguinte, logo no começo, a porta se abria para um corredor em forma de tubo, como um túnel, um túnel muito confortável, sem fumaça, com paredes revestidas e com chão ladrilhado e atapetado. Se você perceber, em algumas artes do John Ho, por exemplo, e mesmo no Senhor dos Anéis e no Hobbit do Peter Jackson, existe esse ladrilho aqui. Por que se fala isso? Porque as casas dos hobbits, na época do Bilbo, eram poucas pessoas que tinham tocas. Ou vocês tinham as pessoas muito pobres que tinham tocas, mas as tocas realmente eram de chão batido, eram bem simples, ou os ricos tinham grandes tocas, bonitas, como um Bolsão. Os outros grupos, os trabalhadores, como ferreiros e afim, tinham casas de madeira, tijolo ou pedra. Interessante, não? Curiosidade de número 4. As lendas dos ancestrais Tuk, que provavelmente se casaram com uma fada. Mas será que um Tuk, um hobbit, já se casou com uma fada? Essa foi, na verdade, uma pegadinha que Tolkien fez com todos os tradutores ao redor do mundo. Até mesmo a tradutora em português errou essa, mas realmente não tinha como acertar. Por que? No começo dos escritos do Silmarillion e tudo mais, quando Tolkien ia se referir a elfos, ele usava a palavra Fairy e tinha dois jeitos de escrever, três na verdade. Esse com a trema, o sem a trema e também com Y no final. E aí é esse o termo que ele usa no original do Hobbit, quando ele usa que um Tuk provavelmente se pareceria com uma Fairy. O que ele queria dizer, na verdade, era elvish, que em inglês é, que em português dá o élfico. A tradução deveria ter sido sangue élfico, como os Tuk tivessem algum tipo de sangue élfico, porque eles gostam de sair para as aventuras e tudo mais. Naquele protótipo dos primeiros capítulos que o Tolkien escreveu como se fosse um hobbit mais adulto, que eu citei na introdução desse vídeo aqui, ele usa o termo elvish blood no lugar de Fairy, ou seja, sangue élfico. Outra coisa que confirma isso é, por exemplo, Tolkien usava o termo Fairyland, ou Fairy in the West, para Eldamar, que é a região élfica onde os elfos moram, em Aman, em Valinor. Então, para Tolkien, elfo era Fairy. Tem nada a ver com essas fadinhas, tipo o Sininho. Aliás, Tolkien tinha uma certa raiva dessa coisa da Disney, colocar tudo pequenininho, porque na mitologia mesmo, fada não tem nada a ver com esse Sininho voando, seres pequenos com pó e tudo mais. Ele sempre falou que isso era uma depreciação dos contos de fada. Ainda nessa parte, como a gente fala dos Tukes, o Tolkien usava o nome Tuk, que a gente está acostumado a ver no Senhor dos Anéis, aqui com o T, U e o K, com acentinho, ele usava assim, Tuk, parecido com o verbo, pegar. Ainda sobre essa questão das fadas e dos elfos, será que os Tukes tinham sangue élfico? Não sei, é mais uma das curiosidades. Existem várias hipóteses e boas explicações de ambos os lados, mas eu não sei, eu acho até difícil. Curiosidade de número 5, os gigantes de pedra, aqueles que eles encontram nas montanhas, jogando as pedras e tinham a chuva junto e tudo mais, quando eles saem de Valfenda. Existem várias opções sobre o que seriam esses gigantes de pedra. Tem pessoas que fazem conexão com os Ents, porque a palavra original é Giant, e Ent em inglês antigo é Gigante, é Giant. Podem ser Trolls, porque os Trolls são feitos do material das montanhas, como vocês já viram naquele vídeo dos Trolls, o vídeo de número 12. Só que Tolkien não usou nem o termo Ent, nem o termo Troll, e a gente não sabe se foi consciente isso, porque afinal de contas o Hobbit não fazia parte do Legendário de qualquer forma. São conjecturas apenas, mas um dos mistérios que o Hobbit faz a gente cair neles. O legal desse tipo de criatura e do Hobbit é que existem algumas criaturas ao longo do Legendário que a gente vê pouco. Lobisomens nós vemos poucos, ogros que tem no Hobbit, vampira, vampira, vampiro. A gente não tem muitas informações. Os gigantes de pedra vêm para trazer esse miolo. Ainda nesse capítulo, um pouquinho mais para frente, o Gandalf fala o seguinte para o Bilbo e companhia. Eu preciso ver se encontra um gigante mais ou menos confiável para bloqueá-la de novo. Estava se referindo à entrada da Caverna dos Orques. Então, entre aspas, Gandalf conhecia um gigante que poderia rolar uma pedra e fechar uma entrada. Seria um outro tipo de gigante? Até quando ele fala com Beorn, quando o Gandalf fala com Beorn, ele cita gigantes, mas não fala que eram de pedra. Então, pode ser que a gente tenha mais duas classificações de gigantes aqui. Seriam gigantes convencionais, talvez homens grandes, não sei. E também os gigantes de pedra, que podem ser trolls, podem ser entes ou podem ser uma terceira, uma quarta coisa. Curiosidade de número 6. Essa curiosidade vim para responder um amigo aqui do Tolkien Talker, que deixou um recadinho perguntando mais sobre o Beorn e os Beornings. Então, essa resposta vai para você. O João das Nebes, vulgo Jon Snow. Como pode perceber, ele gosta de Game of Thrones e no Game of Thrones tem os troca-pele também, os skin changers. Então, ele queria saber mais sobre isso para também fazer um paralelo com a obra do George Martin. Para sabermos mais sobre Beorn, vamos lá no Hobbit. Na página 115, ele fala o seguinte para o Bilbo. Alguns dizem que é um urso descendente dos antigos ursos. Outros dizem que é um homem descendente dos primeiros homens que viveram antes de Smaug e os outros dragões vivessem. Imagino que essa última seja verdadeira. Ou seja, Gandalf estava falando que apesar de alguns falarem que ele é urso ou que é homem, ele mesmo acha que Beorn é um homem. É o que o Gandalf fala. Ele ainda complementa. E conta-se que por muitas gerações, os homens de sua linhagem tiveram o poder de assumir a forma de ursos, e alguns eram homens rudes e maus, mas a maioria tinha o coração de Beorn, mesmo não tendo seu tamanho e sua força. Bom, mas afinal, Beorn é um homem, é um urso ou é outra coisa? Beorn é um homem. Na carta 144, na página 173, o Tolkien confirma, embora um trocapeles e sem dúvida um pouco mágico, Beorn era um homem. Tanto que na Sociedade do Anel, no Conselho de Elrond, o pessoal cita o filho do Beorn, o Grim Beorn, o Velho, como era chamado, e é o filho de Beorn. Ainda no Senhor dos Anéis, no apêndice F, lá existe um capítulo falando sobre as línguas e os povos da Terceira Era. E na categoria dos homens, está lá uma subcategoria Beornins. Mas por que tem essa confusão aí? Porque Tolkien fez mais uma pegadinha com palavras, ele gostava, filólogo, né? Porque o nome Beorn, em inglês antigo, quer dizer homem, guerreiro. E Beorn, não sei se é bem assim, mas na língua nórdica antiga, quer dizer urso. Então, é uma mistura de duas palavras, que uma quer dizer homem e outra quer dizer urso. Ainda mais porque Tolkien gostava muito de coisas nórdicas. Curiosidade de número 7. Os Anões podem fazer magia? Sim. No Hobbit são citadas duas vezes o termo encantamento dos Anões. Quando eles estão saindo da Caverna dos Trolls, eles não encontraram tesouros ali, é dito o seguinte. Levaram os potes de ouro, enterrando-os no lugar bem escondido, não muito distante da trilha, perto do rio, lançando vários encantamentos sobre eles, pensando na possibilidade de conseguirem retornar e recuperá-los. Gostou do encantamento que eu fiz aqui? Pois é. Ainda no Hobbit, na página 202, na entrada secreta de Erebor, quando eles estão por ali, está escrito o seguinte. Bateram, empurraram e puxaram. Imploraram que a porta se movesse. Pronunciaram pedaços de encantamentos para abrir. E nada se moveu. E para saber mais sobre isso, vocês podem ver um artigo muito legal do Michael Martinez, traduzido pelo Sérgio aqui da Tolkien Talk. Esse artigo está disponível no site do Tolkien Brasil e eu vou colocar o link aqui na descrição. Vocês vão adorar, porque os anões não só tinham magia, como tinham muita magia. Curiosidade de número 8. Essa é a minha curiosidade predileta. Bilbo, que aqui no desenho da Magali Vineneuve, está segurando a ferroada. É engraçado, nós estamos tão acostumados a ver o Bilbo do filme, das adaptações, que é muito legal ver outras pessoas que pensaram, visualizaram e desenharam e fizeram artes ligadas à Terra-média. Eu aconselho vocês a desconstruírem um pouco as imagens dos filmes e verem outros artistas. Existem muitos bons artistas. Posso até fazer um vídeo sobre isso. Mas eu gosto demais desse Bilbo aqui da Magali Vineneuve. Ele é meio gordinho e coisa e tal, tem o cabelo encaracolado, ele tem a orelha pontuda. Então, eu gosto bastante desse Bilbo. É uma forma da gente também desenvolver a nossa imaginação e pensar como seriam realmente os personagens. Mas de volta à curiosidade, tem a ver com a ferroada. Bilbo guardava a espada dentro das calças. Parece absurdo, mas olha essa citação aqui na página 70 do Hobbit, quando eles estão fugindo dos Orcs das Montanhas Sombrias, é dito o seguinte, O pequeno punhal que conseguira dos Trolls e do qual se esquecera completamente, por sorte os Orcs também não haviam percebido a arma, já que Bilbo a usava dentro das calças. Olha que doideira. Sim, a espada tinha, bainha e tudo mais, só que o Bilbo usava desse jeito. Bom, fica aí a curiosidade. Curiosidade de número 9. Logo num papo que o Gandalf tem com o Beor, Gandalf fala o seguinte para o Beor. Ouvi falar de você, embora não tenha ouvido falar de mim. Mas quem sabe ouviu falar do meu primo, Radagast, que mora perto da fronteira sul da Floresta das Trevas. Olha aí, essa é a curiosidade. Gandalf fala que o Radagast é primo dele. Será que são mesmo? Então, vamos à pesquisa que eu fiz. No Annotated Hobbit, ou em português, o Hobbit anotado, é dito que existe um asterisco ali sobre essa questão do primo. E lá ele fala o seguinte, que segundo o dicionário Oxford, a palavra cousin, ou seja, primo em português, pode ser aplicado como aparentado no caso de raças e nações, como é o caso dos Estados Unidos e Inglaterra, Brasil e Portugal. Tem uma segunda aplicação e uma terceira. Essa foi a primeira, do aparentado. A segunda aplicação é uma pessoa que você tem afinidade, ou seja, um amigo, então é considerado um cousin. E em terceiro é aquela pessoa que você tem uma certa intimidade, é uma amizade íntima mesmo. Então, essa é uma das opções que o autor do Annotated Hobbit acha. A gente tem uma outra opção interessante aqui. No História of Middle-earth, no Home, ele não chama de primo, mas chama assim de parente. Parente pode ter a ver com o fato dele serem Stari. E ainda, no História of Middle-earth, a gente entende que provavelmente o Gandalf e o Hadagast vieram no mesmo barco. Porque, ao que tudo indica, o Saruman veio sozinho no barco, tranquilão, meio antissocial. Ele veio sozinho no barco, chegou antes. E parece que o Gandalf e o Hadagast fizeram a viagem juntos. Daí pode ter nascido uma grande amizade e a questão desse papo aí. Uma outra versão. A gente já viu o Annotated Hobbit, já viu o História of Middle-earth. Agora a gente vai para um outro livro fantástico, que é o The History of the Hobbit. Lá, o autor fala que nas primeiras versões do The Lost Tales, que é parte integrante do História of Middle-earth, mas ele fala que são os primeiros inscritos, não no que realmente está lá e tudo mais. Você tem uma mistura de textos no História of Middle-earth. Nessas primeiras versões, os Valar, os grandes deuses ou anjos, tinham filhos. E como Gandalf e Hadagast são Maiar, são Ainur também, da raça dos anjos, podia até ter sido que eles sejam primos, filhos de outros Valar e tal. É interessante. Mas eu ainda acho que tem mais a ver com essa questão da afinidade, da intimidade, da amizade que eles tiveram, que eles construíram. Uma quarta opção seria o quê? Seria difícil para o Gandalf explicar para o Beorne algo tão grande como fazer parte de uma ordem celestial e tudo mais, e às vezes ele nem podia. Então ele usou o termoprimo para facilitar e ficar numa linguagem mais popular. Mas fica brincadeira, é bem interessante. Ainda sobre Hadagast, todo esse vídeo aqui eu utilizei algumas outras imagens para que a gente dê uma quebradinha na imagem do filme. Eu acho esse desenho lindo e ele é de um chinês. Aqui tem uma coruja, um pássaro, um corvos, uma raposa, um urso. E em cima do carnado tinha mais um passarinho aqui, não coube na proporção da tela. Curiosidade de número 10. Em nenhum lugar do livro é dito a palavra Erebor. É isso mesmo. Eles não falam Erebor no livro. É sempre dito a montanha solitária ou apenas a montanha. Mas por que isso? Porque Erebor é uma palavra na língua élfica. É no Sindarin. E no Sindarin, Erebor quer dizer montanha solitária. Esse termo Erebor é usado só em outros livros que se remetem ao caso do Hobbit. Como é o caso, por exemplo, dos Apêndices do Senhor dos Anéis, dos Contos Inacabados e em outras citações que a gente tem por aí. Então é isso, galera. Essa foi a primeira parte do Top 20. O Sérgio vai fazer os outros 10 tópicos. E esse vídeo tem basicamente 3 intuitos. O primeiro deles é trazer essas informações, porque como o Hobbit entrou meio bagunçado, meio torto no Legendário, lembrar que ele é canônico, ele faz parte, mas essas bagunças dentro dele tem um charme. Eu gosto muito. Não é à toa que o Bilbo é o meu Hobbit prejileto. O segundo valor desse vídeo é que a gente possa quebrar um pouquinho aquelas imagens dos filmes. Até porque eu vou fazer os top 10 dos filmes. Então é bom que a gente tenha outras referências de outros artistas, outras formas de se ver os personagens. Vale também a pena a gente criar as nossas versões. E o terceiro é que o ano que vem o Hobbit faz 80 anos de publicação. Então é muito bacana. Essa é a capa de comemoração dos 75 anos, que em português foi igualzinha também, capa dura. Finalmente a gente teve um livrinho de capa dura, bonito, com preço acessível. Então fica aí esses três motivos para ter feito esse vídeo. Eu quero agradecer a todo mundo que tem comentado, deixado o recado e disseminado o material. A gente tem tido uma ótima resposta. E peço que vocês continuem com a gente. Vamos aí desbravando Arda. Tá bom? Um grande abraço. Na Maria. Tchau, tchau.